Quando ouvimos do amor que Deus nos fez E as promessas tão preciosas que nos fez As histórias incontáveis de um amor incomparável Nós sentimos que este amor vai mais além Nosso Deus é fonte sempre a jorrar De bondade, esperança e de paz Seu olhar de compaixão alivia e traz perdão Nós pedimos que nos venha confortar Sua glória encherá este lugar Sua luz inundará os corações Seu poder inabalável Seu amor incomparável Sua luz preencherá nosso viver Hoje é dia de louvar o Criador Te lembrar das maravilhas que Ele fez Te rogava a sua glória Pela luz e por vitória Nós louvamos este Deus Que é nosso Rei Sua glória encherá este lugar Sua glória encherá este lugar Sua glória encherá este lugar Seu amor incomparável Sua glória encherá este lugar Sua glória encherá este lugar Seu 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 glória encherá este lugar A CIDADE NO BRASIL